Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a nossa aula de hoje. Hoje vamos resolver alguns exercícios envolvendo o Teorema de Pitágoras. Exercícios esses a qual foram retirados de algumas provas de exames de seleção de alguns institutos federais. Lembrando aqui o que é o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras é aplicado em triângulos retângulos. Só se aplica em triângulos retângulos. Triângulos retângulos são triângulos que possuem um ângulo reto, ou seja, possuem um ângulo de 90 graus. Como está aqui na figura. Esse triângulo que está aqui na figura tem um ângulo de 90 graus. Esse ângulo aqui que eu marquei de vermelho para você. Então, ele é um triângulo retângulo. O Teorema de Pitágoras nos diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Mas o que são hipotenusas e o que são esses catetos? A hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo. Qualquer triângulo retângulo vai ter um lado que vai ser maior que os outros. E esse lado é chamado de hipotenusa. Para localizar a hipotenusa no triângulo retângulo, você vai observar o seu ângulo de 90 graus. E você vai pegar o lado que está oposto a esse ângulo. Ou seja, o lado que está oposto ao lado de 90 graus aqui é o lado aqui da frente. Então, esse lado aqui da frente vai ser chamado de hipotenusa. Beleza? E os outros dois lados vão ser chamados de catetos. Aí, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou chamar essa hipotenusa aqui de C. Porque aí, para eu não ficar se precisando de escrever hipotenusa e cateto, porque são nomes grandes. Então, eu vou chamar essa hipotenusa aqui de C. Esse cateto aqui da esquerda de B. E esse cateto de baixo aqui eu vou chamar de A. Aí, matematicamente, o Teorema de Pitágoras nos diz que o quadrado da hipotenusa, a hipotenusa eu chamei de C. Então, eu teria C² é igual à soma dos quadrados dos catetos. Um cateto é B, que eu chamei ali, e outro cateto é A. Então, aí eu teria um cateto ao quadrado, a soma dos quadrados dos catetos. Teria o cateto A² mais o B². Esse daqui é o famoso Teorema de Pitágoras. E em que isso vai me ajudar? Vai me ajudar em que nas minhas provas? Pessoal, quando você tem um triângulo retângulo, você sabe a medida de dois desses lados desse triângulo retângulo? Necessariamente, usando o Teorema de Pitágoras, você consegue encontrar o terceiro lado. Por exemplo, se você sabe a hipotenusa, sabe um dos catetos desse triângulo retângulo, e você tem que descobrir o outro cateto. Aí você pode usar o Teorema de Pitágoras. Ou, se você quiser descobrir a hipotenusa, também pode usar o Teorema de Pitágoras. Então, é isso. Quando você tiver um triângulo retângulo e você tiver duas medidas de dois lados, você consegue encontrar a medida do terceiro lado usando o Teorema de Pitágoras. E aí, pessoal, eu vou dar mais uma dica para vocês, que é relacionado a esse triângulo aqui, o triângulo 3, 4, 5. Onde a hipotenusa aqui é 5, que é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. E os outros dois catetos são 3 e 4. E não necessariamente precisa ser dessa ordem aqui, esses catetos aqui, esse cateto da esquerda poderia ser 4, e esse de baixo aqui ser 3, tá? Mas é importante que a medida de um cateto seja 4, e a outra medida seja 3, beleza? Certo. Deixa eu voltar aqui. Então, pessoal, esse triângulo 3, 4, 5, ele é considerado um triângulo pitagórico, tá? Porque todos os seus lados aqui são números inteiros. Então, pessoal, esse triângulo 3, 4, 5, ele cai muito em provas, muito mesmo. Tanto que três das questões que eu trouxe hoje, duas, a gente vai ver que esse triângulo 3, 4, 5 vai aparecer de alguma forma. E a dica é o seguinte, pessoal. Esse triângulo 3, 4, 5, quando você multiplica todos os lados desse triângulo por 2, por 3, enfim, multiplica por um número, você encontra outro triângulo semelhante a ele, né? Eles são proporcionais. Por exemplo, se eu multiplicar todos esses lados aqui por 2, então, eu vou ter aqui nesse cateto da esquerda, nesse triângulo aqui de branco que está na frente, aqui vai ser 6, né? Porque 3 vezes 2 é 6. Aqui embaixo vai dar 4 vezes 2 é 8. E ali na hipotenusa, 5 vezes 2 vai dar 10. Ou seja, eu encontrei outro triângulo que é múltiplo desse triângulo 3, 4, 5, tá? Isso aqui vai ser muito útil. Por quê? Pessoal, por exemplo, se você tem essa situação aqui, você tem um triângulo e você tem a hipotenusa dele, ó, igual a 50, um cateto é 40 e o outro é x. Você não sabe quanto é. Mas aí, pessoal, utilizando essa relação do triângulo 3, 4, 5, você consegue encontrar esse lado x aqui sem precisar aplicar o teorema de Pitágoras. Então, como é que eu resolver isso aqui sem precisar fazer conta? Pessoal, é o seguinte, para você usar a relação desse triângulo 3, 4, 5, você pode fazer o seguinte, ó, se você conseguir encontrar um número que multiplicado por esse triângulo 3, 4, 5 vai gerar dois desses lados aqui, então, o terceiro lado vai ser a multiplicação do lado que faltou vezes o número que esses outros dois foram multiplicados. Como assim, ó? Esse hipotenusa 50, ela é a mesma coisa que o quê? 5 vezes 10. E esse cateto aqui de baixo, 40, é a mesma coisa que o quê? 4 vezes 10. Então, quer dizer que esse triângulo aqui de baixo, ele é obtido através da multiplicação do triângulo 3, 4, 5, por 10. Então, esse x, ele vai ser dado por 3 vezes 10. 3 vezes 10 é quanto? É 30. Você poderia aplicar o teorema de Pitágoras aqui, mas, utilizando aqui essa relação do triângulo 3, 4, 5, você consegue resolver aqui sem nem fazer conta, tá? Isso daqui sempre vai ser possível quando você tem lados de triângulos com números inteiros, aí você verifica se você consegue fazer essa relação. Se o triângulo que você tem, ele é obtido a partir da multiplicação de um número vezes esses lados do triângulo 3, 4, 5. Aqui eu vi que 50 é a mesma coisa que 5 vezes 10 e 40 é a mesma coisa que 4 vezes 10. E aí eu tenho a multiplicação de dois lados por 10, né? Então, necessariamente, o outro lado vai ser 3 vezes 10, né? E dá 30, beleza? Aí outro exemplo, pessoal. Se eu tenho esse triângulo aqui, ó. Triângulo retângulo. Aqui vai ser 9. Aqui vai ser 12. E eu quero saber a hipotenusa. Eu não sei quanto é. Beleza, você tem esse triângulo aí. Pessoal, esse triângulo aqui, ele também foi obtido a partir da multiplicação do triângulo 3, 4, 5 por algum número. Ó, vou colocar o triângulo 3, 4, 5 aqui, ó. 3, 4, 5. Ó, se eu multiplicar esse 3 aqui por 3, eu vou chegar nesse lado 9. Se eu multiplicar esse 4 aqui por 3, eu vou chegar nesse lado aqui 12, que é 12. Ou seja, tirando o que eu desenhei, né? Para vocês agora, para a gente achar esse valor de x, da hipotenusa, ele é obtido através da multiplicação do triângulo 3, 4, 5 por 3. Então, necessariamente, a hipotenusa aqui vai ser 5 vezes 3, que é 15. Então, a hipotenusa desse triângulo aqui seria 15, tá? Sem fazer teorema de Pitágoras, nada aqui eu consigo encontrar os lados. Vamos entender aqui como é que funcionam as questões. Vamos lá, pessoal. Primeira questão do Instituto Federal Sul de Minas. Uma escada de 5 metros de comprimento está apoiada em um muro e a base da escada está a 4 metros de um muro. conforme mostra a figura. Com essas informações, pode-se afirmar que a altura do muro é a alternativa A, 9 metros, B, 2 metros, C, 3 metros e letra D, 4 metros. Então, vamos lá, pessoal. Aqui, analisando a nossa figura, a gente tem que a escada mede 5 metros, né? Como diz o enunciado, e também está aqui na figura. A gente também tem que a distância da base da escada em relação ao muro é de 4 metros, beleza? E essa escada está apoiada em um muro, né? E a gente tem que descobrir a altura desse muro aqui, que eu vou chamar essa altura aqui de x porque eu não sei o que é, beleza? Vou chamar essa altura de x que a gente tem que descobrir isso. Ok. Aqui a gente tem um triângulo retângulo. Se você for montar o triângulo aqui, em relação à escada, à distância da base da escada e o muro, a gente tem um triângulo retângulo porque tem um ângulo de 90 graus aqui embaixo como mostra a figura. Deixa eu apagar aqui para vocês verem. Isso aqui representa um ângulo reto. Então, aqui a gente tem um triângulo retângulo, beleza? A gente poderia aplicar Pitágoras para encontrar esse valor de x. Porém, aqui a gente pode resolver de maneira muito mais simples. Por quê? Porque a gente tem que a hipotenusa desse triângulo aqui, que representa a escada, a hipotenusa aqui, vai ser o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, que está à frente aqui, que é a escada. A escada mede 5 metros. Então, aqui a gente tem a hipotenusa valendo 5 e aqui a gente tem, pessoal, um cateto valendo 4, que é a distância da base da escada em relação ao muro, beleza? Mede 4. Então, pessoal, pelo triângulo 3, 4, 5, porque aqui a gente tem um triângulo retângulo, então, necessariamente, pelo triângulo 3, 4, 5, o outro cateto, que representa a altura desse muro, tem que ser 3. Porque se você tem um triângulo retângulo, a hipotenusa desse triângulo retângulo mede 5 e um dos catetos mede 4, necessariamente o outro tem que ser 3, beleza, pessoal? Então, aqui a gente resolveria de graça aqui em 10 segundos que a altura desse muro aqui é 3 metros, beleza? Você poderia aplicar Pitágoras aqui também, se você quisesse, se não soubesse dessa relação do triângulo 3, 4, 5. Vou aplicar Pitágoras aqui para você ver. Aqui eu vou deixar x como sendo a altura desse muro. Eu vou fazer o seguinte, a hipotenusa ao quadrado, a hipotenusa vai ser o 5, que é o lado que está oposto, já é o nome de 90 graus. Então, eu vou ter 5 ao quadrado, vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Um cateto aqui é x, que representa a altura, e o outro cateto ali é 4. Então, eu vou ter x ao quadrado mais 4 ao quadrado. Aí, eu vou resolver essa continha aqui. 5 ao quadrado é 25. 25 é igual a x ao quadrado, mais 4 ao quadrado é 16, beleza? Aí, eu vou passar esse 16 para o lado esquerdo. Está somando, vai subtraindo, pessoal. Operação oposta da soma e a subtração. Eu vou ter 25 menos 16, que é igual a x ao quadrado. 25 menos 16 é 9. Então, eu vou ter que 9 é igual a x ao quadrado, assim como x ao quadrado é igual a 9, né, pessoal? Porque, como é uma igualdade, tanto vale a ele como a volta. Por exemplo, 3 é a mesma coisa que 2 mais 1, mais 2 mais 1 é a mesma coisa que 3. Foi esse princípio que eu usei aqui, para a gente trocar todo mundo aqui de lado, beleza? Então, é isso. Basta isolar esse x ao quadrado aqui. Como é que eu vou fazer isso? Pessoal, eu posso aplicar a raiz quadrada, né? Porque aqui a gente tem um expoente 2. E a operação oposta é da potenciação e radiciação. Posso aplicar uma raiz quadrada aqui, ó. Tá? Daí, eu vou ter que essa raiz vai sumir com esse expoente 2. E eu vou explicar para vocês por que disso no próximo exercício, tá? Então, se você ficou confuso nessa parte aqui, porque eu cortei, assiste o próximo exercício, que eu vou te explicar por que a gente pode cortar aqui, tá? Então, aí, a gente vai ter que x, porque aqui vai cortar, né? Vai ser igual a raiz quadrada de 9. Só que aí, pessoal, a gente tem que colocar um sinal de mais ou menos aqui, tá? Por que a gente tem que colocar um sinal de mais ou menos? Porque é uma equação. E a equação é o seguinte, ó. Você tem aqui x² igual a 9. O que essa equação está me dizendo é, procure um valor de x, que é elevado ao quadrado, e isso dê 9, tá? Aí, tem dois valores. O 3 positivo, porque 3² é 9. E você também tem o menos 3. Porque menos 3 vezes menos 3, vou colocar aqui, ó. Menos 3 vezes menos 3. Isso vai dar igual a 3 vezes 3 é 9. E menos por menos na multiplicação dá mais. E aí, também dá o valor 9, ó. Também dá um 9. Então, por isso que a gente coloca esse mais ou menos. Porém, eu tenho que dizer para vocês uma coisa. Como a gente está trabalhando com comprimento, né? A gente está trabalhando com medida de comprimento, esse sinal de menos, você pode esquecer. Porque não vai existir altura de muro negativo, tá? Você não tem altura de muro negativo. Você não tem medida de comprimento negativa. Então, você pode esquecer esse sinal de menos aqui e trabalhar apenas com esse sinal positivo, beleza? E por isso que nas próximas questões, eu não vou colocar esse sinal de mais ou menos, tá? Quando aplicar o Teorema de Pitágoras. Porque, na verdade, a gente vai estar trabalhando com distâncias, tá? Então, não existe distâncias negativas. Mas se isso aqui fosse uma equação, por exemplo, em segundo grau, e você estivesse resolvendo, você teria que colocar esse sinal de mais ou menos, tá? Então, só não estou colocando aqui porque não existe medida de comprimento negativo e a gente está trabalhando aqui com medida de comprimento, né? A gente está procurando a altura de um muro, tá? Por isso, considere apenas o sinal de mais, tá? Sinal positivo porque não existe altura de muro negativo, tranquilo? Então, resolvendo isso daqui, né? X vai ser igual a raiz quadrada de 9, que é 3. Achamos o mesmo resultado que a gente teria encontrado utilizando aí o triângulo 3, 4, 5. Pessoal, esse triângulo 3, 4, 5 é de extrema importância que você saiba dele, tá? Porque ele é muito cobrado nas provas, muito cobrado. Aqui, essa questão aqui, a gente resolveria em 10 segundos sabendo desse triângulo 3, 4, 5. Se você tem um triângulo retângulo, a hipotenusa vale 5, um dos catetos vale 4, necessariamente o outro tem que ser 3. Ou se você tivesse o caso de, por exemplo, se tem a hipotenusa que é 5, um dos catetos é 3, o outro tem que ser 4, o outro cateto tem que ser 4. Ou se você tivesse dois catetos, um valendo 3 e o outro 4, a hipotenusa tem que ser 5, tá? Então, vamos para a próxima questão, tá? Próxima questão do Instituto Federal de Farroupilha. Na figura a seguir, os lados do triângulo são medidos em metros. Qual é o valor do segmento X? Alternativa A, 4 metros, B, 5 metros, C, 6 metros, D, 7 metros e letra E, 8 metros. E como nem tudo são flores, pessoal, aqui a gente tem um triângulo retângulo, porém, os lados desse triângulo retângulo, os catetos, são números irracionais. Você tem raio de 30 e você tem raio de 34. Não são números inteiros. Então, você já esquece, pessoal, a possibilidade de você tentar encontrar um número que vezes o triângulo 3, 4, 5, né? Você vai chegar na raio de 30 e raio de 34, né? Tem que ser o mesmo número, lembra? Porque é mais vantajoso você aplicar aquela relação do triângulo 3, 4, 5 quando você já olha para a figura e você já sabe o número que multiplicado pelo triângulo 3, 4, 5 é o valor dos lados que você tem lá na figura. E, nesse caso aqui, não é possível fazer isso. Então, vamos aplicar o Teorema de Pitágoras mesmo, tá? Que é o quadrado da hipotenusa. A hipotenusa aqui é X, né? Que é o lado que está oposto, chama de 90 graus. Então, você teria X ao quadrado vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. O primeiro cateto é raiz de 30 ao quadrado, né? Da forma do Teorema de Pitágoras, mais raiz de 34, que é o outro cateto ao quadrado. A gente teria que resolver essa conta aqui, beleza? Vamos resolver. X ao quadrado vai ser igual raiz de 30, raiz quadrada de 30 elevado ao quadrado. Pessoal, quando você tem uma raiz quadrada e você tem um expoente de 2 fora dessa raiz, esse expoente de fora, você consegue cortar com a raiz e vai ficar apenas um número de dentro. Vou mostrar pra vocês aqui por que isso funciona. Pessoal, raiz quadrada de 30, que está elevada a 2, né? Lá, que é o expoente que está fora. Pessoal, raiz quadrada de 30, você consegue transformar qualquer raiz quadrada, pública, raiz quarta, no número que está dentro da raiz elevado ao expoente fracionário. O expoente do 30 é o quê? É 1. Aí, você vai fazer o seguinte, você vai repetir o que está dentro da raiz. E você vai fazer o seguinte, o expoente do 30 vai ser o numerador do seu expoente fracionário. O índice da raiz, que é 2, raiz quadrada, vai ser o denominador do seu expoente fracionário. Daí, você transforma o raiz quadrada de 30 em 30 elevado a meio, tá? E aí, tem um 2 fora, né? Que é esse 2 aqui de fora, beleza? E daí, usando propriedade de potenciação, você consegue distribuir esse expoente de fora vezes o expoente de dentro. E eu vou fazer aqui embaixo para você ver, ó, que 1,5 vezes 2, multiplicação de fração, né? Numerador com numerador, 2. Denominador com denominador, esse 2 aqui é como se tivesse um denominador 1. Quando não tem nenhum número aparecendo é porque o denominador é 1. E 2 vezes 1 é 2. E 2 dividido por 2 é quem? É 1. Então, quer dizer que 30 elevado a meio elevado a 2, né? Tem um 2 fora, vai dar 30 elevado a 1. E 30 elevado a 1 é 30, que é o número que está dentro da raiz lá, ó. Por isso que esse cortar que a gente faz, né? Tem professor que só faz dizer para você que corta, mas não explica o porquê, né? Então, o aluno fica confuso. É por isso que você pode cortar, tá? Com essas manipulações que você consegue fazer, porque a operação inversa da potenciação é radiciação. Aí, você consegue fazer isso que eu fiz agora, tá? Aí, mais... E esse raiz de 34 também é elevado ao quadrado. Também é uma raiz quadrada. Você consegue cortar pelo mesmo motivo do que eu tinha feito com a raiz de 30. Aí, vai ficar só o número de dentro, né? Que é 34. Daí, x² é igual a 30 mais 34 é 64. E aí, isolando o x, passando a raiz quadrada em ambos os membros da equação, a gente vai ter que x² é igual a raiz de 64. Então, x é igual a 8. Essa seria a resposta, tá? x igual a 8. A alternativa correta seria a letra E. Então, é isso, né? Como na introdução flores, né? Você não vai conseguir resolver todas as questões facilmente, né? De teorema de Pitágoras, tá? Utilizando o triângulo 3, 4 e 5. Às vezes, vai ser mais vantajoso aplicar o teorema de Pitágoras mesmo, como a gente fez aqui, tá? Vamos para a próxima questão. Próxima questão é do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Um guarda florestal, responsável por fiscalizar uma determinada área de preservação ambiental, identificou as medidas dos lados AC e BC do triângulo retângulo ABC, como também o ponto A. Considerando o ponto mais alto de uma determinada árvore, de acordo com a figura 3, sabendo que o guarda florestal tem aproximadamente 1,68 metros de altura, a medida em metros de altura da árvore é de alternativa A, 6. B, 6,86. C, 7,68. E letra D, 7. Essa daqui é a figura, né, pessoal? A gente tem que encontrar aqui a altura dessa árvore aqui. Aqui a gente tem um triângulo retângulo formado aqui entre a visão do guarda florestal e a árvore, né? E aqui você tem que a hipotenusa é 10, né? Porque é o lado que está oposto, é um ângulo em 90 graus. E um cateto vai medir 8 e o outro eu não sei quanto é. Mas se você for parar para notar, pessoal, essa altura, ela vai ser dada por a soma desse cateto, que eu não sei o que é, somado com a altura do guarda, tá? Então, se eu descobrir quanto é esse cateto aqui, eu vou somar esse cateto com a altura do guarda e eu vou ter a altura da árvore, tá? Esse aqui é o raciocínio aqui para resolver essa questão. Eu não sei quanto é esse cateto, eu vou chamar de X. Eu vou desenhar esse triângulo aqui embaixo, porque eu vou mostrar para vocês como resolveria de duas formas aqui. X, aqui é 10 e aqui é 8. Lembra do nosso triângulo 3, 4, 5, pessoal? Vou escrever ele aqui, ó. 3, 4, 5. Pessoal, essa hipotenusa que vale 10, ela é a mesma coisa que 5 vezes 2. E esse outro, esse cateto de baixo aí, é a mesma coisa que 4 vezes 2. Então, esse triângulo aqui, nosso, que está ali na figura, ele é o múltiplo daquele triângulo 3, 4, 5. Esse triângulo aqui da figura, ele é obtido da multiplicação dos lados do triângulo 3, 4, 5 por 2. Por quê, né? É porque 5 vezes 2 vai dar quem? Vai dar 10. E 4 vezes 2 vai dar 8. Então, esse lado x vai ser dado por 3 vezes 2. E 3 vezes 2 é quanto? 3 vezes 2 é 6. Então, x é igual a 6. Achamos aqui a altura do cateto. x igual a 6. Daí, a altura da árvore vai ser 6 mais 1,68, né? Que é a altura do guarda. Então, a altura da árvore vai ser 6 mais 1,68, que é igual a 7,68. A alternativa correta seria a letra C. 7,68. Bem rápido aqui se eu conseguisse identificar isso. Mas, e na prova? Se eu não tivesse conseguido identificar que esse triângulo aqui, ele é múltiplo do triângulo 3, 4, 5. Como é que eu faria? Pessoal, era aplicar o teorema de Pitágoras. Vou aplicar aqui para vocês verem. Digamos que eu não sei se cateto, não vou chamar de x. Aí, você aplicaria o teorema de Pitágoras. O quadrado é hipotenusa. A hipotenusa é quanto? É 10. 10 ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Um cateto é x, então ficaria x ao quadrado, mais o outro cateto, que é 8. Ficaria 8 ao quadrado. Aí, você resolveria essa conta aqui. 10 ao quadrado é 100, né? É igual a x ao quadrado é x ao quadrado. Não tem como eu resolver. Mais, e 8 ao quadrado é 64. Aí, você isolaria esse x ao quadrado, passando esse 64 que está somando, subtraindo. 100 menos 64 é igual a x ao quadrado. 100 menos 64 é 36. 36 é igual a x ao quadrado, assim como x ao quadrado é igual a 36, né? Só troquei aqui a ordem. Isso funciona porque é uma igualdade, né, pessoal? Então, tanto vai lá ainda quanto a volta. Por exemplo, 5 é a mesma coisa que 4 mais 1. Mas 4 mais 1 é a mesma coisa que 5, né? 4 mais 1 é 5. Então, tanto faz se trocar a alfa da igualdade, tá? Pronto. Agora, eu isolo esse x aqui. Vou passar a raiz quadrada em alguns membros da equação. Então, eu vou ter que x é igual a raiz de 36. Então, x é igual a 6, né? Porque 6 vezes 6 é 36. Então, a raiz quadrada de 36 é 6. Achamos o mesmo valor do cateto desse triângulo, né? Que é o cateto que eu chamei de x. No caso, seria 6 que a gente encontrou. É o mesmo valor que a gente teria encontrado utilizando o triângulo 3, 4, 5, beleza? Aí, bastaria você somar esse 6, que é a altura desse cateto desse triângulo, com a altura do Guas, né? Que é 1,68. Aí, você chegaria em 7,68, né? E aí, seria assim que a gente resolveria aplicando o teorema de Pitágoras ao invés daquela relação, né? Do triângulo 3, 4, 5, beleza? Então, é isso, pessoal. Essas foram as questões de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Mostrei pra vocês como é que resolveria utilizar o teorema de Pitágoras. Fazemos uma pequena revisão. Também mostrei pra vocês um triângulo muito conhecido, que é o triângulo 3, 4, 5, que sempre está sendo cobrado em provas, né? Tanto ele como os múltiplos dele, né? E a gente consegue usar isso a nosso favor pra resolver questões como essa daqui bem mais rapidamente, né? Mas, como eu falei pra você, né? Nem sempre você vai conseguir utilizar aquele triângulo 3, 4, 5, por exemplo, nesse triângulo aqui da segunda questão que a gente fez, tá? A gente não conseguiria relacionar esse triângulo aqui com aquele triângulo lá, porque daria mais trabalho, né? Então, seria mais vantajoso usar o teorema de Pitágoras mesmo. Então, é isso. Se você gostou da aula de hoje, deixa seu gostei. E espero vocês na próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho